O que tem para fazer de madrugada no Recife? Ir comer em Gil do Lanches, depois pedir um Uber pra voltar pra casa e descobrir que ele também tava comendo lá. Passar devagarzinho na Conselheira Aguiar, buzinando pras meninas. Ser parado pela Blitz da Lei Seca na Gamenon. Agora se tiver chovendo, só debaixo do viaduto mesmo. Esperar o Bacurau no cais de Santa Rita, que mais parece que nunca vai chegar ou sair do lugar. Fazer compras no Extra da Conselheira Aguiar, cheio de promoção em cartaz amarelo e pedintes no estacionamento. Ir pro IMIPE pra tentar pegar uma ficha e não conseguir. Lanchar em algum posto de gasolina 24 horas, um energético e uma colchinha quente por fora, mas com o centro ainda congelado. Assistir minha live. Ouvir Leonardo Boris na Rádio Jornal, impostando a voz pra ficar estilo galã da Tupi. Ir pra Seasa comprar frutas e verduras fresquinhas depois de atravessar andando ou de bicicleta o viaduto que sai da Abdias e passa ao lado do Hospital da Mulher. Desabafar pro Uber, voltando do Léo Shoppe. Ser assaltado de facão na Avenida Guararapes, normal. Ir pra UPA, pegar testado pra não precisar ir trabalhar de manhã, mesmo sem ter nada. Ir pra Vigília da Universal na Cruz Cabugá. Tomar carreteiro no Marco Zero e o limite é até o dia amanhecer. Entregar sopão na Rua do Imperador ou na Marcial Pinheiro e ver os noiados roubando o fio do poste e fazendo fogueira pra derreter a borracha.